E o book apresenta O Menino da Terra, de Ziraldo Narração Leonardo Franco Livro original publicado pela editora Melhoramentos Chegou um tempo, no futuro ainda distante, além do milésimo século em que os habitantes da Terra tinham alcançado o maior progresso possível As pessoas, com seus dedos e alguns botões, podiam fabricar o que quisessem em casa Podiam, por exemplo, fabricar um audiolivro como este Podiam fabricar sozinhas um tênis voador incrementadíssimo Um par de zap de patins, uma zibicicleta ou até mesmo um ziz mini-aeromóvel Com um pouquinho de talento, podiam até fabricar em casa uma pequena nave espacial para sair por aí, dando voltinhas pelo espaço, saltando sobre satélites Desviando de asteroides ou tomando bem de perto um banhozinho de sol Se bem que para fazer uma nave assim, já seria mais trabalhoso Seria preciso a ajuda de um pai que fosse um engenheiro espacial Cheio de habilidades e muito carinhoso Capaz de inventar também um tempo maior para curtir seu filho Pois o pai de Nan, o menino da Terra, era desse jeito Tem muitos pais assim Nan era um menino de rostinho amarelo, como todos os meninos de seu país A maioria dos meninos do planeta Terra No seu último aniversário, seu presente foi, imaginem, uma pequena nave espacial completa Uma nave pronta para passear pelo espaço sideral Feita, é claro, com a ajuda do querido pai Com quem Nan vivia numa casa cheia de invenções Seu pai havia ficado viúvo Com todo o progresso, as pessoas ainda morriam Isto mesmo o longínquo futuro ainda não tinha conseguido resolver E tratava o menino com muito carinho, atenção e cuidado Além de ser um pai legal, o pai de Nan era também um sábio Uma personalidade importante em seu país Vivia preocupado com o progresso desenfreado da Terra Os seres humanos haviam criado tudo para seu conforto e para sua sobrevivência Mas tinham que fabricar máscaras para respirar o ar da Terra Um dia, o pai de Nan chegou em casa com um jeito muito, muito preocupado Chamou o filho, olhou-o com seus pequeninos olhos bem apertados e disse Olha, meu filho, hoje você vai poder sair voando pelo espaço até onde sua nave alcançar Afinal, você sempre quis fazer isso, não é mesmo? Ele sabia o que estava dizendo ao seu bravo filho Sua nave, continuou o pai, está equipada para você passar um tempo muito longo no espaço sideral Volte assim que você tiver se divertido bastante Em seguida, deu-lhe um beijo e um abraço apertado Nan entrou na nave e partiu Nan partiu e cheio de alegria saiu voando Voando por um céu que não acabava mais Voou em volta de planetas nunca antes visitados Correu atrás de cometas Brincou sozinho de esconde-esconde entre os asteroides Conferiu o brilho das estrelas E só voltou quando achou que tinha ficado muito tempo longe de casa Ele não podia imaginar muito bem A diferença entre os dias da Terra e os dias espaciais Quando se aproximou da Terra, que no espaço descobrira que era azul Nan levou o maior susto de sua vida A Terra havia se transformado em uma enorme bola marrom Toda crestada, sem água, sem ar, completamente arrasada Não deu para Nan sequer localizar de que lugar da Terra ele havia partido Não deu para saber onde havia deixado seu pai querido Que lutara a vida inteira para avisar os habitantes de seu país E de toda a Terra que eles estavam destruindo o planeta onde viviam Então, Nan chorou como nunca havia chorado antes Nan deu várias voltas em torno da Terra Em busca de um lago, uma campina, um rio, uma geleira, uma floresta, uma vila Um lugar qualquer onde pudesse pousar sua nave Não encontrou nada Será que não sobrou ninguém? Será que pai nenhum neste mundo teve o cuidado de fazer uma nave igual para seu filho? Depois de perder a conta de quantas vezes girou em volta da Terra Em todos os sentidos, sem encontrar qualquer sinal de vida Nan ligou o piloto automático e foi dormir Ele estava muito, muito cansado Quando Nan acordou, lembrou-se de ligar o painel da nave Que devia estar repleto de mensagens e instruções do seu pai Apertou um botão e logo ele apareceu no visor do painel com sua velha cara boa e falava assim Alô, Nan? Aqui é pai falando ao seu filho número um sobre como agir diante do novo O filho que agora está só porque pai não pôde acompanhá-lo, o que tanto lamenta Eis que pai tinha que ficar na Terra para continuar a missão de alertar toda a gente Sobre os iminentes perigos que ameaçavam a sobrevivência da humanidade Sua nave, filho querido, está preparada para um voo infinito Que nesta aventura você encontre um sentido para ser um menino feliz Nan ficou muito comovido e apertou mais um botão do painel Seu pai continuou Há de tudo o que você vai precisar nos multiplicáveis compartimentos de bordo Há pílulas que o alimentarão por um tempo muito, muito, muito grande E há hidrogênio e oxigênio a duas moléculas por uma Num conversor sideral de água O nosso sol, nosso bom e velho sol E outros sóis e outros e outros Darão força e energia à sua nave Todas as músicas de que você gostava Estão no seu auditrônico, prontas para você ouvir Há também quantos filmes você queira rever ou conhecer E todos os livros que você queira editar, ler e reler O significado de tudo o que esteve ao alcance do seu pai Estará ao alcance de sua curiosidade Nan ouviu com muita emoção O discurso que seu pai havia preparado para ele E ouviu mais Vai pelo vazio imenso do universo, Nan Até encontrar um planeta verde Onde você irá plantar as sementes que deixei nos escaminhos da nave Há ali semente de soja De trigo De arroz De milho E de todos os grãos que o ser humano sempre precisou para sobreviver Há mudas e sementes de todas as frutas De todos os sabores que adoçaram a nossa vida De todos os legumes e hortaliças e raízes que nos alimentaram Vai, meu bom filho Você há de encontrar um planeta tão belo quanto foi o nosso Tão verde Tão berço e abraço como foi a nossa velha terra Há de haver um universo imedível Um planeta sim para acolher você Sua nave e suas plantas Nan Botou sua música mais linda para ouvir Enxugou sua última lágrima E ligou os motores de sua nave Para se afastar o mais rápido que pudesse Da terra destruída Chego de coragem Nan se convenceu de que com uma missão assim Tão grande como o espaço inteiro Sua vida de menino só Teria todo o sentido do mundo Como sonhou seu pai E ele voou então para além Muito além da Via Láctea Ultrapassou as nuvens de Magalhães Ultrapassou Andrômeda E tantas outras galáxias Que nem deu para contar Viu outros sóis Contornou planetas de outros sistemas Enfrentou todas as tempestades espaciais Fugiu de buracos negros Viu nascer e morrer estrelas E não cessou de buscar Depois de um longo tempo Impossível de ser medido Houve um momento em que ele descobriu Uma nova galáxia Uma estrela que brilhava Com um brilho que sua memória Não havia apagado da mente Ele não pôde dizer em seu diário Que houve um dia Porque havia perdido a noção Das medidas de tempo O detector de sóis do seu painel Anunciou-lhe que a estrela Que lhe vira brilhar Era uma estrela de quinta grandeza Da mesma grandeza do sol De nosso sistema Nan encheu-se de esperança E conduziu sua nave Na direção da estrela Emocionado Percebeu que havia inúmeros planetas Girando em torno dela Com o coração aos pulos Começou a medir a distância Que cada planeta tinha daquela estrela Que era muito parecida com o sol Que o despertava todas as manhãs Quando ele ainda vivia na Terra E houve um instante Em que seu peito quase explodiu de alegria Ao perceber que visto do espaço O terceiro planeta a girar em volta Daquele sol Era azul Nan saiu voando em sua direção À medida que a nave se aproximava Do planeta azul Ele ia tomando um tom esverdeado Ia ficando verde, verde Cada vez mais verde Girando em torno do planeta descoberto Nan notou encantado Que além de ter verdes campinas Verdes planícies E verdes montanhas O planeta era coberto de flores Com emoção sem medida Nan fez sua nave pousar Docemente Sobre a superfície do planeta E havia ali Rosas e cravos Violetas e verbenas Malmiqueres Margaridas Monsenhores Magnólias e Miosotes Crisântemus Buganvilhas Gérberas e Gladíolos Dálias Camélias Gerânios Zínias Lírios Hortências Petúnias E begônias Boninas Jacintos E jasmins Hibiscos Azaleias Alamandas Íris Silicônias Suas pétalas E levou mais um susto Enorme Não era exatamente Uma chuva Que caía O que Nan viu Ao olhar para cima Foi uma pequena nave Muito parecida Com a sua Flutuando sobre ele De dentro da nave Alguém regava as flores Daquele imenso jardim Do mesmo jeito que os jardineiros da terra Sempre fizeram nos finais de tarde No fundo da paisagem A luz de um sol Ia sumindo seus tons de vermelho Diante do olhar assustado de Nan A pequena nave foi descendo Descendo E suave pousou sobre o solo do planeta verde Sua cabine foi aberta E Nan viu sair de dentro da nave Um pequeno astronauta Exatamente do seu tamanho Os dois ficaram frente a frente Um olhando para o outro Sem dizer palavra Nan foi o primeiro a se mover Sorrindo Fez sinal para que o novo companheiro Tirasse também Seu capacete espacial Ele tirou Era menina E o book Obrigado por escutar Tchau 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 Tchau